Cada vez há mais informação disponível na internet, de modo que é possível aprender praticamente qualquer coisa assistindo vídeos tutoriais. Nesse vídeo falaremos da fabricação de ferramentas de defesa. Fique esperto e esteja preparado. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? A impressão 3D não é uma tecnologia tão nova quanto muitos podem pensar, tendo seu início há uns 40 anos atrás, no começo da década de 80. A primeira geração de impressoras foi introduzida já nos anos 1990, porém ainda se tratava de uma tecnologia muito rudimentar e cara, mesmo para o uso industrial. Então, impulsionado justamente pelo desenvolvimento ligado à indústria, teve início a segunda geração de impressoras 3D, lançadas no começo dos anos 2000. A terceira geração surgiu nos últimos anos e cada vez mais cresce o uso doméstico desse tipo de equipamento. Na esteira dessa evolução tecnológica, em 2013 o norte-americano Corey Wilson fabricou o primeiro artefato de defesa em uma impressora 3D. O projeto possuía 16 peças, sendo 15 delas impressas e apenas o pino de impacto feito em metal. O Libertador foi o nome dado a este inovador artefato, que foi disponibilizado gratuitamente online em seu site Defense Distributed. Este equipamento permite a utilização de apenas uma azeitona, colocada diretamente no cano do dispositivo. Bem, você já deve ter percebido que estamos usando algumas palavras metafóricas. Pedimos perdão, mas todos sabemos o nível de vigilância a que estamos submetidos. Não podemos usar as palavras como deveríamos em bom e claro português, mas também não deixaremos de expor nossa mensagem e nossa visão libertária. Em momentos como esse, há que se ganhar pela inteligência, porque não dispomos de força para fazer frente às máfias que delatamos. Nada disso nos amedronta ou desencoraja. Pelo contrário. Então, vamos em frente. A Defense Distributed uniu forças com a Second Amendment Foundation, ONG criada para defender a segunda emenda da Constituição americana que trata do direito de possuir artefatos. Com isso, levaram o caso da permissão de impressão deste tipo de equipamento à justiça, contra o Departamento do Estado americano, que havia derrubado o site e estava restringindo a divulgação dessa informação. Foi apenas em 2018 que conseguiram retirar todas as restrições, fazendo com que o site voltasse ao ar. Uma baita vitória da liberdade em pleno campo do adversário. Desde então, diversos modelos deste equipamento começaram a circular na internet, mas foi somente a partir do ano de 2021 que um novo modelo começou a ser encontrado junto a grupos paramilicos na Irlanda do Norte, rebeldes em Mianmar e até neobigodistas da Espanha. O FGC-9, cuja sigla tem um significado bem inusitado que se refere ao pensamento de seu criador sobre o controle de artefatos. E por último, o 9mm que é o diâmetro utilizado pelo equipamento. Este possui funcionalidade de semi-automático e utiliza carregadores de caroços, possibilitando seu uso em situações reais, inclusive de longa duração, com elevado nível de exigência. O inventor do FGC-9, um cidadão alemão de ascendência curda, chamado Jacob Duygo, influenciado pelo libertarianismo americano, assim como o pioneiro Corey, disponibilizou todo o projeto gratuitamente na internet. Nos documentos que acompanham o projeto, diz que, abre aspas, juntos podemos derrotar para sempre a violação que está ocorrendo em nosso direito natural de portar artefatos, nos defender e nos levantar contra a tirania. Fecha aspas. Como podemos ver mais adiante, ao que parece, isso custou muito caro a Jacob. Mas, mesmo com sua ausência, o projeto continuou de forma colaborativa. O norte-americano John Alec, um licenciado fabricante de artefatos de Illinois, foi apontado como sendo Ivan, o Troll, responsável pelo site que publica instruções gratuitas sobre como produzir diversos tipos de artefatos. Incluindo o modelo FGC9, que em 2021 foi atualizado, agora acreditando a Ivan, o Troll, a cocriação do artefato. Ivan, que compartilha dos ideais libertários de Jacob, expressou opiniões semelhantes, dizendo que os jogadores civis precisam de artefatos de impacto, porque ter um artefato feito para neutralizar oponentes é muito importante no jogo, acrescentando que se derrubasse um oponente de forma rápida e fácil, seria melhor ainda. A revolução tecnológica que a internet tem gerado, possibilitando o acesso a informações descentralizadas a custo virtualmente zero, como essa que você está vendo agora, faz com que o sistema seja empurrado em direção ao libertarianismo. Mas o sistema não cai sem lutar, amigo. Em 2021, um ano após Jacob publicar o projeto completo do artefato no site de Terence Dispensed, e depois de três dias sendo interrogado ininterruptamente pela polícia alemã, nosso herói libertário foi misteriosamente encontrado dormindo para sempre. cuja causa às mortes foi tida como indeterminada, talvez por falar de mais, ou de menos. O fato é que pessoas podem ser eliminadas facilmente, já com ideias não é bem assim. Então o projeto continuou, e hoje conta com dezenas, se não centenas de modelos disponíveis para download, com manuais completos para que praticamente qualquer pessoa, possuindo os equipamentos certos, possa fabricar o próprio artefato com conforto em sua casa. Jacob, onde quer que esteja, deve estar satisfeito com sua atuação em prol da liberdade. Ele realmente tocou na ferida. Afinal, se o libertarianismo surge do direito natural, e tem como fundamento o PNA, princípio da não agressão, então o direito à autodefesa é pré-requisito para a existência da liberdade. E para que ela ocorra, é necessária a equiparação de força. Desta forma, se o Estado ou outro criminoso qualquer possuir artefatos, sejam legais ou não, assim também deve poder toda pessoa. E assim seja. Vemos com preocupação políticas de desarmamento em todo o mundo, assim como ocorreu em Cuba e Venezuela recentemente, ou na Alemanha de 1930, casos em que o Estado controlava com mão de ferro toda a população, cometendo os mais hediondos crimes contra pessoas pacíficas. Por outro lado, vemos os Estados Unidos, como o caso que ocorreu na Virgínia, quando milhares de protestantes usando artefatos impediram leis restritivas de porta no Estado. O poder de opressão dos políticos fica mais limitado, e é óbvio que a máfia não quer isso. No Brasil, dizem que não temos cultura para possuir artefatos, que o país viraria um filme de bang bang, ou uma guerra de todos contra todos. Complexo de vira-lata à parte, sabe-se que esses pseudo-argumentos são usados de maneira retórica para avançar a agenda de controle estatal. O fato é que até bem pouco tempo atrás, se podia comprar artefatos livremente, até que veio o socialista Fabiano do FHC e começou a proibir. Depois veio o Lula e cá estamos. E se não temos cultura para exercer um direito natural básico, que é viver e se defender para continuar vivo, temos cultura para quê? Esse é o recado que essa gente do alto escalão do governo quer passar. Somos como bichos, que se defendem com unhas e dentes e devemos servir-lhes como escravos. O Estado tenta a todo custo calar os que buscam liberdade, como está ocorrendo aqui com o X. Assim, todo o meio de defesa nos é retirado. Mas e o voto? Não seria um mecanismo de defesa? Bem, então, veja que há eleição na Venezuela, há eleição na Rússia e até no Brasil. O voto é outro assunto. De maneira geral, é pior não votar. E quando votar, votar não menos pior. Mas sabemos que o voto não é a solução definitiva. Então, veja que vão fechando o cerco. Controlam a informação, controlam os representantes a serem votados, controlam os meios de defesa, controlam o dinheiro, controlam onde e quando você pode ir. O que falta? A liberdade é uma luta diária, é uma constante. Precisamos nos unir, não para consertar o sistema, mas para criar outro que esteja baseado em sólidos princípios éticos, que busque a verdade e que respeite a natureza humana. Não podemos ficar parados aguardando que as coisas aconteçam. Quanto mais tempo perdermos com o sistema atual, mais gente padece. São milhares de pessoas morrendo todos os dias, seja nas mãos do crime, seja nas mãos do Estado, que rouba as pessoas dia sim e dia também. Faz com que poucos tenham condições de pagar por serviços privados de qualidade. Essas pessoas estão morrendo todos os dias nas filas dos hospitais, aguardando serem atendidas, aguardando para fazer um exame, aguardando uma cirurgia. Enquanto isso, vemos os ricaços, amiguinhos do sistema como o apresentador Faustão, recebendo mais de um órgão em um curtíssimo espaço de tempo. E se isso não for possível, então de fato a salvação será individual. Então comprem artefatos, imprimam artefatos, fabriquem artefatos, comprem azeitonas, caroços e castanhas de todo tipo. Se impressoras 3D fabricam liberdade, nós precisamos é de muita liberdade. Tire o seu dinheiro do Estado, operando em Bitcoin e fazendo a autocustódia. Busquem a salvação de seus amigos e de sua família, porque tempos sombrios estão visíveis no horizonte. Roma queima e os saqueadores se aproximam. Ou, como diriam em Game of Thrones, o inverno está chegando. Para finalizar, gostaria de te convidar para uma reflexão. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. O Estado tenta a todo custo despreparar a população, para que fiquemos indefesos. Logo, eles que sempre estão armados até os dentes, como aquele safado do mercadante que teve seu quarto de arma renovado esses dias, além de andar com um exército de seguranças. E para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo. Armas, Ideias e Dinheiro. Os Três Pilares da Dominação Estatal e Como Combatê-los. O link encontra-se na descrição. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho